Olá Tamires, meu nome é Clécius Leite, sou um cirurgião oncológico, filho de cabeça e pescoço e muitas pessoas mandaram o seu caso para mim, me interpelaram e agora eu tive um tempinho e analisei direitinho e creio que posso lhe ajudar, eu sou aquele samaritano que o doente encontrou no meio da estrada então, quem lhe conheceu, morar, liga quem encontrou um cirurgião samaritano para resolver seu problema que a nossa moeda não vai ser o dinheiro, vai ser apenas a amizade e o que eu desejo para você é a cura, que se Deus quiser e Ele adquirir eu sinto isso dentro de mim, nas minhas mãos, que a gente vai resolver o seu problema, meu nome, tá bom? e aí vai se acabar todo o sofrimento, ok? espero que esse vídeo chegue até você e continue fazendo as doações, talvez ela precise comprar alguma medicação, mas algum exame mas aqui está um cirurgião samaritano talvez não seja o melhor mas prometo usar o amor de uma mãe e de um pai você tem idade de ser minha filha fico no aguardo